Olá, hoje no Repórter Justiça, a gente mostra para você um mercado que tem crescido junto com a falta de tempo das pessoas. Lojas e serviços que atraem os clientes, porque ajudam quem está na correria do dia a dia a economizar alguns minutos. O carro chega, para e logo depois o motorista vai embora com as compras. Cenas comuns em lanchonetes, mas não estamos diante de uma. Olha a placa lá em cima, aqui é uma padaria. Bom dia, tudo bom? Bom dia. O clássico aí? O clássico, seis pães de queijo. A padaria, uma franquia, apostou na praticidade. Esta loja foi aberta há oito meses em Brasília. É uma modalidade de drive-thru. Aqui os clientes encontram de tudo o que uma concorrente tradicional tem. Pão, pão de queijo e outros produtos. Mãe de dois filhos pequenos, a Ione, comerciante, passa por aqui todos os dias. Sim, nós ganhamos bastante tempo com esta padaria e a forma como eles estão trabalhando, né? Então nós estamos assim, para nós que estamos no dia a dia, na correria, está nos servindo muito bem. Servindo bem e economizando o tempo dos clientes. É uma ideia, de quanto tempo você acaba ganhando só nessa escolha? Dá uns 30 minutinhos, mais ou menos. Até parar, arrumar, preparar, esperar terminar de comer. Aqui não, aqui eu já pego, dou para eles, eles vão comendo. Ganho uns 30 minutos, mais ou menos. Mais gente também fez essa escolha. Pesado o dia, corrido demais. Então assim, dois minutos, dez minutos faz diferença. Gostei. Aí é bom, porque não precisa nem descer, rápido demais. Eu sempre faço isso aqui. Faço aqui, sempre? Sempre, sempre, sempre. Ou seja, você saindo um pouquinho antes de casa, você fica menos tempo no trânsito? Menos, menos, com certeza. Vale a pena para você? Vale, vale bastante. Essa motorista acabou de chegar, nós estamos cronometrando o tempo dela. Ela pediu pão de queijo. Enquanto o atendimento está sendo feito aqui no caixa, a outra funcionária já vai preparando o pedido que vai ser entregue logo livre. Vamos mostrar aqui como é rápido o atendimento. Até porque os clientes desse tipo de loja procuram justamente a comodidade. O carro já está estacionado aqui, prontinho para receber o pedido. Esse tempo todo de atendimento aqui dura, em média, um minuto e meio. E é justamente essa praticidade que faz a clientela aumentar. Pela praticidade, a simplicidade da operação, os produtos estão, na maioria, prontos ou sempre prontos. Então, estão quase sempre fabricados. Então, para dar essa rapidez no atendimento. Então, o atendimento dura, no máximo, um minuto e meio, porque a maioria dos produtos já estão prontos. Hoje, a gente trabalha com duas atendentes por turno. Uma faz atendimento, recebe pagamento, pedido. O pedido, assim que o pedido é feito, já aparece aqui na tela para outra funcionária, que já vai buscando o pedido do cliente para entregar assim que ele chegar aqui na caminha. E é nessa mesma rapidez que o negócio está crescendo. O aumento nas vendas foi de 10% em abril na comparação com o mês anterior. Mas como surgiu a empresa? Na verdade, o negócio surgiu, o idealizador da Ponte Ugo, surgiu de uma necessidade dele. Em dezembro de 2012, ele, em São Paulo, foi comprar pão. Estava com a família toda no carro. E gastou 1,15% dentro do supermercado para comprar o pão. E saiu de lá com a ideia na cabeça. Então, surgiu realmente a necessidade que ele teve no momento, mas é a necessidade da maioria das pessoas. Apesar dessa intimidade toda, a cachorrinha da raça Shih Tzu não é da Ana. Ela é uma babá de cães, chamada por aí de pet sister. Depois de 40 minutos, a Maggie está cansada e precisa de colo para chegar em casa. Olha o papai. Pronto, chegamos, pai. Aqui. O Renato, empresário sem tempo, resolveu contratar os serviços da Ana Paula. Eu levo as crianças na escola e desço, mas eu perco um pouco do tempo e horário de trabalho. Então, assim, a gente optou e ela hoje é uma pessoa de confiança da gente. Então, para a gente foi uma bênção. Então, assim, a gente hoje está muito feliz com o serviço dela. E a Ana Paula foi a solução para o problema de todos. Facilita um pouco a nossa vida, né? Não tem que estar descendo direto, não tem que sair toda hora. E para a gente facilita muito o dia a dia, né? Não, sempre eu descia, minha esposa descia, mas agora ela é a solução, né? Resolveu o problema de graça? Graças a Deus. E agora está todo mundo feliz? Todo mundo feliz. A Maggie e a gente, né? E o perfil dos clientes é como o Roberto, que estava aqui com a gente? Sem tempo, empresário e a cachorrinha dele já é impaciente porque não descia? A maioria. A maioria sem tempo. Às vezes tem alguns clientes que, por exemplo, comprou o cachorrinho e aí mudou o horário de trabalho ou então vem um bebezinho na família. E aí a atenção vai mais voltada para o bebezinho e é onde eles me solicitam. Paula, eu estou sem tempo para poder sair com a cachorrinha. Você pode fazer esse favor? Aí eu vou, faço. Às vezes, assim, a pessoa tem uma viagem de emergência. Paula, surgiu uma viagem, eu preciso sair. Ou um feriado prolongado. E aí a Ana Paula entra no serviço. O pessoal já liga imediatamente. Paula, tem vaga aí para mim? Você pode passear? E aí eu faço esse tipo de serviço. E pela vida corrida do dia a dia, o negócio da Ana tem mais do que crescer. Você estava me contando que tem quatro clientes fixos fora os outros que aparecem no dia a dia. Você acha que tem espaço para crescer esse mercado? Eu ainda pretendo crescer, expandir, porque eu comecei agora, estou com alguns projetos aí, de repente comprar um local para mim para poder fazer uma creche, para poder abarcar melhor, ajudar, porque às vezes eu estou com uma demanda muito grande e às vezes eu não estou conseguindo. Mas eu pretendo fazer tipo uma crechezinha, um crechecão da vida aí, porque às vezes o pessoal fala assim, Paula, eu preciso só para o dia. Então às vezes o cachorro passa o dia comigo e no final da tarde vai embora. Grau Matarnaldo? Tudo bem? Tudo jóia? O telefone toca o tempo todo nessa loja especializada em produtos para animais. É mais um cliente pedindo que a ração seja entregue em casa. Arnaldo, e essa vai para onde? Essa vai para o setor de maçãs do Parkway. E é assim o dia todo? Chega atendendo o telefone e novas? Sempre. O movimento de entrega é grande? Grande, bastante. E é grande mesmo, porque de acordo aqui com a administração dessa loja, cerca de 25% a 30% das vendas são entregas. E as entregas são feitas de forma ágil. O pedido que foi feito agora há pouco para o Arnaldo vai chegar lá que horas no cliente? Em média duas horas. Tem que ser rápido? Rápido. A gente tem a entrega de moto, né? Então é bem rápido. Com o pedido feito, é hora de separar a mercadoria e depois preparar o entregador. Numa única saída, quatro endereços a serem visitados. É assim o dia todo. O dia inteiro. Até seis da tarde. Como a comodidade é o lema, para atender melhor a clientela, a maquininha de cartão de crédito vai junto. Além da entrega, nós oferecemos aí a facilidade do pagamento para o cartão de crédito. Ele leva a máquina do cartão. Lá o cliente passa o cartão de crédito ou de débito, do jeito que ele achar melhor, conveniente, despachamos ele e o cliente vem embora. Nesse caso, a moto é o meio de transporte mais utilizado. A empresa que está há mais de 20 anos no mercado teve que fazer várias mudanças ao longo do tempo para atender o desejo dos clientes. Hoje, muita gente quer o serviço mais rápido, mais prático. Eu diria para você o seguinte, o mercado hoje, se você for analisar, hoje é tudo mais ou menos preço a preço, né? É 5% para cima, 5% para baixo, enfim. Ele está dentro de um... E você tem que dar um, assim, como que eu diria para você, para uma prestação de serviço. Diferencial. Você tem que ter o diferencial. Não só no atendimento, né? Mas no diferencial mesmo. No conjunto, eu diria para você no conjunto. Você tem que criar as artimanhas do mercado, porque senão você carga, você fica para trás. E você tem que criar as artimanhas do mercado, porque senão você pega as artimanhas do mercado. E você tem que criar as artimanhas do mercado, porque senão você pega as artimanhas do mercado. E você tem que criar as artimanhas do mercado, porque senão você pega as artimanhas do mercado. E você tem que criar as artimanhas do mercado.